Em meio a protestos, o governo do Haiti confirma a validade das primeiras eleições presidenciais desde o terremoto que arrasou o país no começo do ano. O enviado especial da Rede TV a Porto Príncipe, Marcelo Medeiros, tem mais informações. Olhos e mãos procuram por um nome na lista. Não encontram. Sinal de que não vai ser possível votar neste colégio. Irritado, o Perrodan desiste de votar. Segue para casa. A situação se repete com outros haitianos. Em frente às listas com os nomes dos eleitores, muita aglomeração, procura e frustração. Nós estamos em outra sessão eleitoral no bairro Jean de Lamassiz e aqui a situação se repete. Conversei com cerca de 10 eleitores, todos relataram o mesmo problema, que não conseguiram votar. Aqui também podemos ver que toda eleição é feita de maneira bastante precária. Tudo por aqui é improvisado, o que levanta a suspeita de uma possível fraude. As urnas são transparentes. As cédulas eleitorais, grandes, trazem as fotos dos candidatos. Qualquer um pode entrar nas salas. Não há privacidade. A mudança mais importante que precisa é a paz e a segurança para o país, afirma. 4 milhões e 700 mil haitianos estavam cadastrados para as eleições. Destes, pelo menos 200 mil morreram no terremoto do início do ano. Havia medo de que o título de eleitor de pessoas mortas fosse usado em fraudes. Em todos os colégios eleitorais, havia observadores independentes, haitianos que não pertencem a partidos políticos e ajudam a fiscalizar o pleito. Este diz que viu pessoas votarem mais de uma vez. E pede que alguns locais de votação sejam invalidados. A Polícia Nacional do Haiti ficou responsável por manter a segurança dentro dos colégios eleitorais. Nas ruas, exércitos de 19 países faziam as rondas. No início da tarde, 12 dos 19 candidatos a presidente convocaram a imprensa em um hotel da cidade. A candidata, José do Biju, fez o pronunciamento. Os 12 candidatos acabaram de pedir para que as eleições sejam canceladas. O motivo? O problema que as pessoas tiveram na hora de votar. Eles culpam o atual presidente por tudo isso. Antes do fechamento das urnas, às 4 horas da tarde, muitos eleitores, irritados, tomaram conta das ruas. Houve tensão em alguns locais. A apuração começou no final da tarde. A previsão é que o resultado saia até o dia 7 de dezembro. Não haverá divulgação de parciais antes disso, para evitar confrontos entre os eleitores. A previsão é que o resultado saia até o dia 7 de dezembro.